O plenário da Câmara Municipal aprovou em regime de urgência na sessão ordinária o reajuste de 4,17% para os servidores municipais. O projeto de lei de autoria do Executivo foi aprovado por unanimidade. A proposta prevê que o reajuste seja concedido em duas etapas, 1% ainda em outubro e 3,17% em dezembro. Após o estudo e as conversações que foram feitas com as categorias e após apaziguado em acordo do prefeito com os dirigentes sindicais, chega a casa essa proposta de reajuste salarial e nós imediatamente votamos para que ela possa ter os seus efeitos. Então nós acreditamos que sempre entendemos que poderia ser mais. É a vontade também aqui na Câmara, como eu tenho certeza que é também a vontade do prefeito, mas é que nós temos que ter a responsabilidade da gestão de fazer aquilo que é verdadeiramente possível para que os salários possam ser pagos e ser pagos em dia. O prefeito Marquinhos Traj, diferentemente de outros prefeitos e governadores que estão preocupados em fazer o pagamento que é devido, estão com dificuldades. Diferentemente de Campo Grande, que faz ajustes. Lógico que não é aquilo que a categoria que o servidor merece, não merece só isso, merece muito mais, mas eu tenho expectativa que isso venha a melhorar, mas nunca deixar o servidor de fora de algum reajuste e ajuste salarial.